Acordo em progresso. Ivan, o Sartu te mostrou um pointer novo que você risca e ele apaga automaticamente? Ah, é? Não. É, mas eu fico com medo de usar essas coisas. No mesmo lugar. Cadê? É, opções de ponteira. Tem caneta. Ah, não está aparecendo ainda para você. Ah, não? Por que? É do Zoom, é do Zoom. Ah, é do Zoom. E aí apareceria com mais uma opção, está vendo? Tem a caneta, tem o pointer e tem o marca-texto. Mais um item. Mas esse menu que está aqui é do PowerPoint, né? Tá bom, com esse aí a gente já vê o que ele está apontando. Você vê o quê? Preto ou Xangaray? Cara, é filosófico, né? Mas é levemente avermelhado, não é? Tá bom, né? Cara, será que eu descobri? O meu problema agora é com o verde. Verde é o meu, é o crítico para mim, assim. Ah, é? Muito mais que vermelho, cara. Por isso que você enxerga verde muito. Mas o verde, bicho, é problemático, assim. Aqui, quando eu botei aquele óculos do João Paulo, que corrige, apareceu a faixa do verde no espectro para mim. Ele me mostrou o espectro, né? E aí quando você põe o óculos, ele passava reto pelo verde, aí formou uma faixa diferente, assim. Deu contraste que antes não dava. Caramba. Caramba, é muito louco isso, cara. Agora, a sua parede aí, se eu não me engano, é verde, né? Foi alguma brincadeira da Greta, né? É, isso é um cenário da Greta, mas para mim é um tom de cinza estranho. O Júlio também é daltônico. Ele é daltônico. E tem um teste que você olha uma figura e tem uns números. É uma placa que você chama teste de Chihara, que é o cara que desenvolveu. E aí ele me mostrou aquilo e eu li todos os números. E aí, porque eu não sou daltônico, né? E a Rosina foi nele e não conseguiu ver. Aí descobriu que é daltônico. Não, a culpa é dela. Antes de você me falar, eu já ia te dizer que quem transmite o gênio é recessivo, é a mulher. Mulher, né? Caraca. E a culpa é da mãe da Rosina. É da mãe, porque o irmão dela também é daltônico. Exato. Mas os filhos do Júlio não serão. É o Dante? É, pode crer, pode crer. Pode crer, menos que a minha mãe não também seja. A culpa é toda da minha avó, Dona Elia, tá dizendo. É, caramba. Porque seu pai ou... Minha mãe e os... Na verdade, todos os irmãos da minha mãe estão, né? Caramba. E aí eu e meu irmão somos, a minha irmã não. Os filhos da minha irmã talvez podem ser. É, porque o gênio tá nela, né? É. Pode tá nela, né? Aliás, depois você fala pra sua mãe lá que a pimenta tá espetacular, viu, gente? Pois é, prestou? Todo dia eu compro pimenta, ué. Beleza, que bom. Tá certo. É bom que aquele pote vai durar até o fim da minha vida, né? Porque eu... Eu cheguei em Campo Grande e ela tava fazendo um. Falei, nossa, mãe, não sabia que você fazia isso, não. Falei, faz um pro Ivan, ele gosta de pimenta. Ela fez tudo, né? Tá, vou dar um noacinho também. Noacinho deve estar gostando também, né? Eu não entreguei a dele ainda, tá aqui em casa. A dele tá aqui ainda. Legal, muito bom. Esperar mais uns dois minutinhos. O pessoal tá entrando aí? Ah, nós temos 37 pessoas. Daqui a pouquinho, dois minutinhos e a gente começa. Há uns dois anos, né? Eu entrei na internet, às vezes, quando eu faço isso, né? E comprei semente de todas as pimentas que eu consegui encontrar, né? E aí saí plantando lá no Vale. E dá muito bem, né? Dá muito bem. E tem umas que que queimam muito, bicho. É uma coisa impressionante. A Greta falou bem. Pimenta é um dos indicadores da velhice, né? Porque é aquela coisa que quando você é novo, você não gosta. Mostarda, salame. Isso. Você vai ficando velho, né? Se você for ter gosto por essas coisas, você fala que eu tô ficando velho, né? Na pimenta é mandatório. Um cara que é também alucinado por pimenta é o Cássio, né? Bota pimenta em tudo, né? Ah, mas ele tem que ser, né? Porque a dieta dele, se não botar, pelo amor de Deus. Não tem gosto de nada, né, cara? É, tô comendo papelão. Bom, o pessoal, quem já foi na Índia, né? A Índia é um problema, né? Porque eles botam pimenta até no doce, né? Aliás, a gente teve, a gente antigamente recebia um visitante indiano, o Pandey, e ele trazia, né? Um souvenir, né? E uma vez ele trouxe uma caixa de doce que parece sucrilho, mas tem uma série de temperos e tem pimenta e é doce, né? É um negócio, assim, muito diferente. Você acha que não vai gostar, mas é gostoso. Mas só que você fica com aquela sensação, sem saber se é sobremesa ou prato principal, né? Você não sabe... O Moacir trouxe da viagem dele lá, da Chapada, um mel com pimenta pra mim. Deve ser bom também, não deve ser ruim, não, né? Eu não tive coragem de comer até hoje. Combina, né? Combina com biscoito. É engraçado, né? Esse tipo de gosto, né? Como é que a gente desenvolveu isso, né? O troço que... Você não lembra do cara lá que é Três Estrelas Michelin, no restaurante dele na Europa, ele começou a alimentar as galinhas com pimenta e o ovo começou a sair apimentado? É mesmo, pô. Tira, que maravilha. O restaurante do cara é Três Estrelas Michelin e o cara vem com a gema avermelhada, assim, e o ovo da galinha sai apimentado. Caramba! E como é que a galinha? Galinha, em geral, come tudo, né? Mas não sabe bem como é pimenta. Virou uma iguaria. Não deve ter paladar. Acho que eu vou passar a fazer isso, que é menos galinha também. Passar da pimenta pra ela. Usei da plantação. De repente, você... Sal, elas já comem, né? Elas têm que comer sal. Mas, de repente, eu boto um alho também, né? Então, já sai temperado. Parmesão. Começa a dar parmesão pras galinhas, né? Isso é bom pra fazer com o porco, né, cara? O porco fica temperado, coitado. Dá um vinho pra ele, né? Alho, vinho, vinagre, limão, né? Prepara tudo antes, né? Prepara tudo antes. Depois, na hora de comer, não precisa fazer mais nada. Só comer. Bom, acho que a gente já pode começar, né? Temos contos aí juntos. Quarenta e seis. Acho que a gente já pode começar, porque foi mais ou menos isso. De ontem, né? Beleza. Bom, então, pessoal, bom dia. Vamos retomar aqui da onde nós paramos ontem. Eu queria repetir esse slide aqui, porque ele é muito importante e ele tem, assim, os ingredientes fundamentais, né? De como a gente interpreta um espectro de ressonância magnética, né? Então, eu vou repetir rapidamente esse exemplo daqui, que diz respeito a um sistema que é muito conhecido, né? Um sistema padronizado, né? De RML, que é o espectro do álcool etílico. E a fórmula química do álcool etílico, que não está escrita aqui, mas está representada aqui nessa desenho de molécula, né? É CH3, CH2, OH. Então, o CH3 aí, são três grupos químicos, né? O CH3 é esse grupo daqui, o CH2 é esse que está aqui, o OH é esse que está aqui. O que é importante vocês entenderem é que a frequência de ressonância, né? Eu falei antes, né? Que a frequência de ressonância, ela é dada pelo produto do fator giro magnético pelo campo B0, campo aplicado à amostra. Aqui, nos nossos exemplos aqui, eu estou usando o valor de 12 tesla, porque é o campo que nós temos no nosso laboratório, né? Então, se você varia a espécie nuclear, você muda o gama, e aí no mesmo campo as frequências ocorrem em posições diferentes, né? E essas frequências, elas estão na faixa de radiofrequências, ou seja, megahertz, né? Mas, isso é uma verdade parcial, pelo seguinte, porque quando você pega uma amostra e coloca no campo magnético, os núcleos atômicos, eles sentem a presença daquele campo magnético, né? Então, se os respectivos momentos magnéticos interagem com o campo, mas os elétrons que fazem parte da molécula, né? E fazem as ligações químicas na molécula, né? As ligações químicas, quaisquer que elas sejam, são feitas pelos elétrons, esses elétrons também, obviamente, são afetados pelo campo magnético. O elétron, ele também tem espinho e também tem momento magnético. Então, o campo que a gente aplica, o 12-Tesla, ele interage tanto com o momento magnético do núcleo, quanto com o momento magnético do elétron. E quando ele interage com o campo magnético do elétron, o resultado é que o momento magnético do elétron afeta também o campo que o núcleo sente. É como se o momento magnético do elétron, apontando na direção do campo, ele funciona como lima, né? O lima gera um campo magnético no espaço e lá no átomo é a mesma coisa. O elétron, uma vez ele polarizado, né? O seu momento magnético está polarizado na direção do campo, ele gera um campo magnético adicional sentido pelo núcleo. E isso faz com que a frequência de ressonância magnética nuclear se desloque ligeiramente em relação àquela que seria, se não houvesse essa interferência eletrônica. Esse deslocamento é chamado deslocamento químico. E ele é representado assim, né? O núcleo, você aplica o campo B0, 12-Tesla, mas o que o núcleo sente são os 12-Tesla acrescidos de um pequeno valor chamado deslocamento químico, que é causado pela presença dos elétrons na molécula. E, de fato, a observação do deslocamento químico traz informações sobre a estrutura eletrônica da molécula. É assim que os químicos estudam propriedades eletrônicas, estruturas moleculares, olhando o espectro de ressonância magnética nuclear. E é a partir desse tipo de estudo que se consegue construir uma visão espacial de como a molécula é. Então, quando a gente desenha a molécula do álcool etílico desse jeito que está aqui, da onde se tirou a informação de que a molécula tem essa estrutura? Uma das técnicas que ajudam muito a chegar num desenho da molécula como esse que está aqui é justamente a análise do espectro de RNN. Então, o espectro de RNN do álcool está mostrado aqui. O grupo CH3 está aqui, o grupo CH2 está aqui e o grupo OH está aqui. Por que eles estão em posições diferentes? Justamente porque eles têm deslocamentos químicos diferentes. E isso traz a informação sobre a estrutura eletrônica daquele grupo. Aí, uma coisa que eu não mencionei ontem, por que aparecem várias linhas aqui no CH3, várias linhas no CH2? Tem várias linhas no OH também, só que é preciso fazer um zoom aqui, expandir, para olhar a estrutura. Essa multiplicidade de linhas aqui, elas estão associadas às interações entre os hidrogênios dentro de cada grupo químico. Vocês lembram que, quando eu mostrei lá atrás o exemplo do espectro do clorofórmio, eu falei dessa interação, o acoplamento entre os núcleos dentro de uma molécula. É exatamente isso que está aqui. Então, veja bem, a riqueza de informações que tem um espectro como esse. Eu tenho as posições onde os grupos ocorrem, que estão ligadas, essas posições estão ligadas à estrutura eletrônica, à vizinhança eletrônica dos núcleos que estão sendo observados. E eu tenho também a multiplicidade de linhas que está ligada às interações entre os momentos magnéticos nucleares. Então, tem uma quantidade de informações bastante grande. Daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho mais isso. Mas essa, vamos dizer assim, essa é a informação espectroscópica mais relevante num experimento de RMN. E, bom, eu falei que é comum a representação do espectro, principalmente para os químicos, ao invés de se colocar aqui no eixo horizontal os megahertz, que são as posições físicas onde ocorrem as ressonâncias, se utiliza uma quantidade adimensional que é chamada justamente a medida do deslocamento químico, que é dado por essa formuleta que está aqui. é a diferença entre a frequência em megahertz, a frequência do isótopo nuclear que eu estou observando com relação a uma frequência de referência. Que frequência de referência é essa? É a frequência de uma substância qualquer que eu misturo a minha amostra e ela serve como um padrão. Então, essa medida aqui, o deslocamento químico, é o quanto a minha linha de ressonância se distancia dessa frequência de referência. Se a frequência de referência for o próprio núcleo que eu estiver observando, o que a gente tem é uma linha centrada em zero, porque vai dar zero aqui. Mas, se a substância de referência for diferente, vai dar uma posição diferente. Isso facilita muito a leitura do espectro de RMN. Só para contar uma historinha divertida para vocês, durante uma época, eu achei que dava, eu queria usar a RMN para analisar cachaça, porque cachaça é uma coisa... O Brasil é um exportador de cachaça, um grande produtor de cachaça, e cachaça, em um certo nível, é uma coisa gourmet, né? Então, é igual o vinho, você tem que diferenciar, você tem uma maneira de diferenciar uma cachaça boa de uma cachaça ruim. E o RMN pode fazer isso. Então, eu arrumei lá uma cachaça, considerada uma cachaça muito boa, e na hora que eu coloquei lá no espectrômetro e fiz um experimento, apareceu exatamente o espectro do álcool. Ou seja, a cachaça, qualquer que eu colocasse lá, ela dava exatamente o álcool. Eu não via mais nada diferente de álcool. E aí, eu entendi, finalmente, o que significa quando eles falam quando você está bebendo álcool, quando está bebendo cachaça. Porque é exatamente isso, está bebendo álcool. Depois eu fui descobrir que a coisa não é tão simples para se observar as nuances que diferenciam uma cachaça da outra. Por RMN, o que é preciso fazer é evaporar o álcool. Se você evapora o álcool, você fica com as outras substâncias e aí você consegue ver alguma diferença. Caso contrário, o que você vai ver é álcool etílico puro, não aparece outra coisa. Bom, então, diga. Vou fazer um comentário rapidinho sobre esse eixo em PPM. Sim. Uma das grandes vantagens da gente usar essa anotação com PPM é que a gente pode medir esse espectro, por exemplo, do álcool etílico, em vários valores de campo diferentes. Por exemplo, a gente pode medir no nosso campo lá do laboratório em 500 mega, a gente pode medir em 300, pode medir em 200. E quando você representa isso nesse eixo de PPM, a posição dos grupos químicos ela fica invariante ao valor do campo. Então, se você acha um grupo químico desse em 3 PPM num campo de 300, ele vai estar em 3 PPM num campo de 500. Por isso que o PPM ele facilita padronizar essas posições. Isso é importante, porque se a gente quer comparar com o espectro de algum grupo no mundo que tem um espectro de 300 mega, vai ter que dar se a gente pilotar em megahertz, isso aí vai dificultar a comparação. Então, acaba que é bem mais comum essa anotação mesmo. Exatamente. Não para os físicos, para os físicos em geral, os físicos gostam de simplificar as coisas. mas outra coisa importante que o Bruno vai falar a partir de amanhã é que esse deslocamento químico serve como um mecanismo de contraste também para fazer imagens. É uma coisa bem legal. Bom, vamos adiante, então. Eu queria voltar agora e falar um pouquinho mais de detalhes sobre essa ideia do sistema girante, porque é um conceito matemático, mas, de fato, o hardware do RNN, o equipamento, ele detecta o sinal, aqueles espectros ali, são detectados com um sistema eletrônico que, de fato, ele simula esse sistema girante. Então, não só é apenas um artifício matemático para se resolver as equações de Bloch, mas também é uma coisa que está ligada à forma de detecção. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Fisicamente, o campo de radiofrequência, fisicamente, é isso que está aqui, o lado esquerdo dessa equação que está aqui. Ou seja, você imagina aquele experimento de laboratório de física mais simples que tem. Você enrola um solenoide, faz um solenoide e aplica uma corrente alternada nesse solenoide e lá dentro do solenoide vai aparecer um campo com essas características que estão aqui. Simplesmente um campo oscilante que, como o solenoide só tem uma dimensão, uma dimensão onde o campo aparece, então, só tem essa componente que está aqui. Na verdade, o campo é um campo oscilante. Mas eu posso fazer a seguinte malandragem, eu posso pegar esse cosseno e representar por essa soma que está aqui. Repara que esse aqui é um cosseno mais seno e esse aqui é um cosseno menos seno, dividido por dois dá exatamente esse cosseno que está aqui. Então, isso aqui é uma coisa perfeitamente legítima. Agora, o que significa o sistema girante como eu falei anteriormente? O sistema girante é a ideia da gente representar as equações de Bohr em um sistema de referência que gira junto com o campo de radiofrequência, ou seja, ele roda em fase com o campo e na mesma frequência e, portanto, nesse sistema de referência o campo é estático. A história do carrasel, se eu estiver rodando junto com o campo, eu vou ver nesse sistema de referência um campo estático. Agora, olhando esses dois termos aqui, eu vejo que essa parcela daqui, vamos supor que o campo esteja rodando nesse sentido anti-horário que está aqui. Então, essa rotação é representada por esse primeiro termo. Esse segundo termo aqui representa um campo que roda no sentido anti-horário. Ou seja, é fácil de entender, porque se eu tiver um campo rodando no sentido horário e o outro no sentido anti-horário, uma das componentes dele se anula, uma das componentes Y não se anula e resta apenas a componente X que é exatamente isso que está aqui. Está certo? Só que um campo que roda no sentido anti-horário, ele está completamente fora de fase com o movimento do momento magnético. Então, eu posso simplesmente descartar, eu jogo isso fora. Essa é a justificativa baseada em argumentos físicos e não matemáticos para a gente manter apenas essa componente que roda em fase com o meu momento magnético. Formalmente, essa mudança de sistema de coordenadas é dada por isso que está aqui. Aqui do lado direito eu tenho uma representação desse sistema de referência, só tirar aqui o meu, dos dois sistemas de referência. Então, veja bem, o sistema formado pelos eixos X, Y e Z formam um sistema que a gente chama sistema de laboratório. Nesse sistema X, Y e Z a minha radiofrequência ela oscila, ela tem a frequência, eu vejo o campo girante rodar com 500 megahertz, porque eu estou parada, como se eu estivesse do lado de fora do carrocél. Essas transformações aqui entre o sistema IJK, o XYZ, que é o sistema de laboratório, IJK são os versores, os vetores unitários de XYZ, e para o sistema girante, que eu estou chamando de X'', Y' e Z', e os versores, os unitários, são dados por I', J' e K'. É mostrado aqui, então, nesse sistema X', Y', Z', o campo de radiofrequência está parado sobre o eixo X', e todos os eixos X' e Y' estão girando em torno de Z, mas Z coincide com Z'. É por isso que essa transformação é K igual a K'. Bom, quando eu agora substituo nas equações de Bloch essa transformação, levando em conta que do ponto de vista de quem está no laboratório, o I', J' variam no tempo, isso é bem fácil de fazer, eu chego a essa relação aqui que descreve o torque, aquela segunda lei de Newton para a rotação. ou seja, no sistema girante, aquela minha equação que era antes, d' mi dt igual a mi gama vezes B0, agora aparece um termo adicional, que é esse termo aqui, esse termo aqui é o que surge a mais pelo fato de que agora o sistema girante é um sistema não inercial, a gente precisa lembrar disso, isso daqui é o equivalente à força centrífuga num problema de mecânica, é o troço que te dá um jogo desgraçado lá no carrocél, é isso, você quando está sentado lá no carrocél e está rodando, você sabe que está rodando porque você tem essa força centrífuga apertando você contra a cadeira, às vezes essa força centrífuga se refere a ela na minha opinião de maneira equivocada como uma força aparente, como se ela não existisse, mas é porque de fato essa nomenclatura vem do fato de que quem está no referencial inercial, ou seja, quem está parado não sente essa força, apenas quem está no referencial que está rodando, mas ela não tem nada de aparente, a gente quando faz a curva na estrada imediatamente a gente sente a ação dessa força centrífuga, não confundir com a força centrípeta que é a força responsável por manter o carro na curva, na trajetória da curva e a força centrípeta está ligada ao atrito e a força centrífuga está ligada a essa ideia de referencial não inercial. Ela também é a força que aparece em referenciais gravitacionais, quando o sujeito cai, ele sente isso também, porque ele está no referencial não inercial. Bom, então, a minha equação de torque fica com essa cara que está aqui e, portanto, eu rearranjando esses termos aqui, aqui tem um calinho, aqui tem um calinho, então, passando esse termo para o lado de lá, eu fico com essa expressão para a taxa de variação do momento magnético no sistema girante. Rearrumando aqui as equações, aqui é uma equação vetorial, abrindo aqui os três termos, quem gosta de fazer uma continha e está interessado em ressonância magnética nuclear, eu recomendo fortemente que faça esse exercício de abrir essas contas e resolver o problema. Então, o que nós temos aqui, o que está acontecendo no sistema girante? No sistema girante, eu tenho o B0 aplicado na direção Z e tenho o B1 que está aplicado na direção X, que está para cá, e eu representei ele lá em cima. Então, o campo total, o sentido pelo momento magnético no sistema girante, é esse preto que está aqui, é a soma vetorial de B0 com B1. Então, o campo que a gente chama de campo efetivo, ele está apontando nessa direção e tem essa expressão que está aqui. E o que essa expressão anterior está dizendo para nós? Que na presença desse campo efetivo, o momento magnético sofre um torque e começa a presença em torno desse campo efetivo. é isso que acontece no sistema girante. O momento magnético ele está precessando em torno da direção do campo efetivo e fazendo um cone. E esse ângulo aqui entre o eixo Z e a direção do campo efetivo pode ser facilmente calculado, porque esse aqui é um triângulo, esse ângulo é dado por essa expressão que está aqui, o ângulo cujo o seno é essa razão que está aqui. Bom, então, o que acontece agora? Repare o seguinte, esse ângulo que está aqui, ele tem os campos, o B1 é a amplitude do campo de radiofrequência, o B0 é a amplitude do campo estático, eu mencionei anteriormente, esse B0 aqui, ele é, no nosso caso bônus e tesla e o B1 ele é da ordem de 100 gauss, ou seja, o B1 ele é um centésimo, ele é muito menor, ele é um centésimo do valor do B0, mas repara que coisa interessante, aqui dentro desse parênteses aparece B0 menos ômega sobre gama, o ômega é a frequência do campo de radiofrequência, é o que eu controlo, eu controlo isso. Então, se eu controlo, eu posso fazer, eu posso escolher o ômega 0, esse ômega aqui, de tal maneira que ele seja igual ao ômega 0 que é a frequência de ressonância, ômega 0, eu esqueci de botar o 0 aqui, tá gente, ômega 0 é igual a gama N B0, quando eu boto esse valor, essa expressão aqui dentro, o gama N vai embora com o gama N e eu fico com B0 menos B0 dá 0, e aí eu fico com B1 sobre raiz quadrada de B1 ao quadrado que é B1, então B1 sobre B1 que é igual a 1, e o ângulo cujo seno é igual a 1 é 90 graus, P sobre 2, ou seja, nessa condição que é a condição de ressonância, esse ângulo aqui P sobre 2, o que significa que o momento magnético ele vai descer e vai apontar na direção Y para um ângulo para essa condição de ressonância e mais do que isso ele vai começar a precessar o que as equações agora mostram é que nessa condição o momento magnético ele fica precessando em torno da direção do B1 porque esses termos aqui que contêm o B0 eles simplesmente desaparecem. isso é uma coisa muito importante de ser frisada pelo seguinte, você imagina só, inicialmente, antes de eu aplicar o meu campo de radiofrequência eu posso pensar no meu momento magnético alinhado com o B0 que tem 12 tesla. Então, o sistema fisicamente está sentindo um campo de 12 tesla e isso dá uma energia uma energia de interação entre o campo entre o campo B0 e o momento magnético que mantém isso prende o momento magnético ao longo dessa direção Z. No entanto, quando eu aplico um campo de radiofrequência muito menor um centésimo desse valor porém sintonizado na ressonância eu sou capaz de pegar esse momento magnético que estava apontado para B0 e rodar ele de pi sobre 2 ou de fato fazer com que ele fique rodando. Esse fenômeno em que eu aplico uma uma perturbação no jargão da física é uma perturbação e a resposta do sistema perturbação significa que o sinal que eu estou aplicando ele é muito menor ele tem energia característica muito menor do que a energia do sistema mas no entanto o efeito é muito forte isso é a assinatura de fenômenos não lineares o fenômeno da ressonância magnética é um fenômeno altamente não linear eu consigo mover de fato no sistema girante o B0 some ele deixa de existir lá para o observador que está no sistema girante eu só tenho o B1 só fica esse termo que está aqui aparece aqui e essas duas equações aqui descrevem a rotação do momento magnético em torno do B1 e se eu agora controlo o meu tempo o tempo de aplicação da radiofrequência eu consigo controlar o ângulo de rotação então eu posso controlar o meu tempo de tal maneira que esse ângulo seja π sobre 2 isso é um curso de π sobre 2 se eu coloco um tempo que é o dobro do tempo para π sobre 2 eu inverto o momento magnético eu estou falando momento magnético mas tudo isso vai para a magnetização também então eu pego o meu momento magnético que estava apontando na direção do campo e eu passo ele para a direção contrária ao campo que é a direção de mais alta energia tá certo? então isso aqui é importante entender bem como se descreve essa ideia do sistema girante porque é um conceito fundamental e a RMM e as equações de Bloch elas são sempre discutidas no sistema girante de fato se eu pegar qualquer livro de ressonância magnética depois que é introduzida a ideia do sistema girante e as equações de Bloch são escritas no sistema girante não se fala mais em sistema de laboratório tudo se passa no sistema girante e a relaxação que eu já mencionei anteriormente ela se dá ela é necessária ela existe como uma uma espécie de mecanismo de dissipação de energia essa figura da esquerda que representa uma amostra uma amostra na ausência de um campo magnético os momentos magnéticos nucleares eles apontam em direções aleatórias e a soma vetorial dos momentos magnéticos dá zero e a magnetização dá zero quando eu aplico o campo magnético os momentos na sua maioria eles apontam na direção do campo o campo magnético dando origem a uma magnetização que é uma quantidade macroscópica e ela é resultado do fato de que a soma agora vetorial dos momentos é diferente de zero e aí as equações já mostrei anteriormente as equações completas são essas que estão aqui então essas aqui são as equações de Bloch que são uma descrição da RMN no sistema girante eu já mostrei a solução formal dessas equações a representação gráfica etc mas tem uma coisa aqui que é importante mencionar e eu já falei também mas vou insistir que é para vocês não ficarem com a ideia uma ideia simplificada desse problema quando eu resolvo essas equações eu tenho aqui uma solução uma maneira uma solução trivial dessas equações aqui são três equações diferenciais acopladas não é difícil resolver usando aquele método matricial que eu indiquei anteriormente mas o mais comum para a gente poder apreciar uma solução é a gente estudar o que se chama de regime estacionário o que é o regime estacionário? regime estacionário é quando o lado esquerdo ou seja essas derivadas aqui são todas iguais a zero tá certo? é quando as componentes elas param de variar se eu aplico o meu campo de rádio frequência no momento em que eu aplico o meu campo de rádio frequência o sistema na ressonância ele começa a oscilar e depois de um certo tempo ele chega no chamado regime estacionário eu cheguei até a mostrar umas curvas desse fenômeno oscilando das oscilações nesse regime estacionário eu zero o lado esquerdo e aí eu fico com três equações um sistema de três equações algébricas e não um sistema de três equações diferenciais nesse regime estacionário eu calculo facilmente as soluções aqui tá o MX aqui tá o MY aqui tá o MZ essas curvas aqui elas tem um nome especial são curvas lorentesianas e essa aqui para o MX é chamada de curva de absorção perdão o MX é a curva de dispersão e o MY é a curva de absorção o MY é essa curva que tá aqui em azul que é aquilo que a gente vê no espectro por exemplo o espectro lá do etanol a gente vê várias dessas curvas são aproximadamente lorentesianas e isso é importante na hora de fazer um ajuste de dados experimentais e a curva de dispersão é aproximadamente a derivada dessa essa curva em preto que tá aqui no experimento de RMN é preciso trabalhar com as duas componentes de absorção e de dispersão a ideia que eu quero passar pra vocês é o seguinte essas equações de Bloch elas funcionam perfeitamente bem pra um sistema de spins igual ao meio então tem vários spins ao meio na natureza então o mais importante de todos é o spin do próton que faz parte do núcleo de um dos núcleos da molécula de água como a água tem muita abundância tem tudo então o hidrogênio é uma é o principal isótopo utilizado em ressonância magnética nuclear no entanto se você pegar qualquer núcleo com spin diferente de meio por exemplo sódio 23 que eu já mostrei anteriormente ele não tem spin igual ao meio o spin dele é igual a 3 meios e ter spin igual a 3 meios é sinônimo de ter interação quadrupolar elétrica aquela interação elétrica que eu mostrei ontem e aí o espectro aparece aquelas várias linhas de ressonância não existe equação de Bloch para aquilo não é possível escrever um conjunto de equações de Bloch cuja solução me dê aqui ao invés de uma lorentisiana me dê várias lorentisianas representando os diversos picos associados àquelas transições causadas pela interação quadrupolar elétrica tá bom a mesma coisa vale por exemplo do cloroformio que é aquele em que aparece aqueles dois dubletos um dubleto ligado ao carbono outro ligado ao hidrogênio não é possível escrever equações de Bloch que reproduzem aquele espectro tá então estou falando isso para dizer para vocês que esse modelo de equação de Bloch é um excelente modelo para a gente discutir spins em meio que estão isolados que não interagem com outro spin em meio mas a imensa maioria das situações não é isso que acontece né e as equações de Bloch elas servem no fundo para a gente desenvolver uma intuição uma intuição clássica do fenômeno da ressonância magnética nuclear tá mas o o fenômeno ele é intrinsecamente um fenômeno de natureza quântica né embora na interpretação do dia a dia e na interpretação das imagens etc não seja necessário evocar ninguém precisa fazer um curso de mecânica quântica para trabalhar com imagens de RNN tá bom bom eu queria agora fazer aquela pausa perguntar se alguém tem dúvida quer perguntar alguma coisa tem perguntas aí não no chat não tem pergunta nem ok então vamos adiante beleza bom e agora eu quero também falar explicar né a a noção clássica e aqui não tão clássica assim do fenômeno da relaxação então novamente né o que é a relaxação a relaxação é um processo de perda de energia do sistema nuclear o qual absorveu energia da radiofrequência em direção ao equilíbrio o existe uma como vocês como a gente mostrou aqui várias vezes né existem dois tempos de relaxação o T2 e o T1 que aparecem aqui nas equações de Bohr o T1 ele é muito fácil de entender o T1 é assim o sistema inicialmente está em equilíbrio com a magnetização apontando na direção do campo estático então MZ igual a M0 e MX MY diferente de 0 aí eu aplico um pulso de ar de frequência e roda essa magnetização e ela sai da posição Z e vem para a posição Y aquilo que eu acabei de explicar ela roda né quando ela chega aqui em pi sobre 2 eu desligo a radiofrequência e imediatamente depois de eu desligar a radiofrequência a magnetização ela está inteiramente apontando no eixo Y que é esse eixo que está aqui aqui o Y não sai o gama bom se eu não fizer mais nada o que acontece é que depois de um tempo T1 esse troço volta para lá que é essa última situação que está aqui T1 volta para lá por que isso acontece? acontece porque essa direção aqui direção Z é a direção onde está aplicada aplicado o campo magnético estático e portanto é a direção de menor energia quando eu rodo a magnetização de pi sobre 2 eu saio da posição de menor energia e vou para uma posição de energia maior então se eu não fizer nada largar o sistema para lá ele volta essa relaxação para onde vai a energia? aqui o sistema de spins ele tem nesse instante acumulado a energia que ele absorveu da radiofrequência quando ele volta para lá ele libera essa energia essa energia tem que ir para algum lugar que lugar é esse? esse lugar é chamado de rede então esse é um jargão da física que em particular da física do estado sólido física da matéria condensada que categoriza os sistemas entre o sistema que eu estou estudando e tudo que não é o sistema que eu estou estudando é rede ou ambiente tanto faz por essa razão esse tempo o tempo que os spins que a magnetização leva para sair de uma posição fora do equilíbrio e voltar para a posição de equilíbrio esse tempo é chamado de tempo de relaxação spin-rede tá bom? esse tempo nos líquidos para o hidrogênio o hidrogênio no caso dos líquidos como água por exemplo é da ordem de um ou dois segundos dependendo se você tem a água está mais suja está mais limpa etc ele varia um pouco tá? então se você pegar um copo com água colocar lá no no magneto né? esperar alguns segundos para o sistema entrar em equilíbrio e depois aplicar um pulso de radiofrequência de psob2 e rodar a magnetização dos núcleos da água para para a direção y e depois largar aproximadamente de um a dois segundos depois essa magnetização ela vai estar de volta apontando na direção do campo magnético esse tempo de relaxação ele é representado por T1 e chamado tempo de relaxação spin-rede de fato esse mecanismo é que se assemelha é que se assemelha ao atrito porque o sistema ele perde energia para o ambiente e é isso que o atrito faz o atrito tira energia o pião como está rodando lá o pião clássico como está rodando ele aos poucos ele vai perdendo energia por causa do atrito do bico dele com o chão e também o atrito com o ar ele vai perdendo vai perdendo energia até que ele para o oscilador harmônico idem o pêndulo idem então esse tempo para restaurar o equilíbrio que é o equivalente ao atrito é o que se chama de tempo de relaxação spin-rede eu estou repetindo aqui a exaustão porque a partir de amanhã o Bruno vai falar de outra coisa eu não sei tempo de relaxação inclusive pelo fato de que o tempo de relaxação ele pode ser usado como contraste para fazer imagens eu vou mencionar isso rapidinho já para dar uma ideia para vocês da importância o T2 ele é um pouco mais sutil para a gente compreender porque o T2 é um processo que não envolve transferência de energia do sistema para o meio ambiente o T2 é uma espécie de redistribuição de energia entre os spins ele é chamado também ele é chamado de tempo de relaxação spin-spin ou tempo de perda de fase pela seguinte razão né vamos voltar aqui agora novamente a gente parte do equilíbrio aplica o pulso de pi sub 2 e imediatamente após a aplicação do pulso toda a magnetização aponta na mesma direção essa situação em que a magnetização aponta estão todos os spins alinhados com o eixo y a gente diz que eles estão em fase fase porque o ângulo que se mede no plano x y é chamado ângulo de fase então nessa situação que está aqui imediatamente ao pulso pi sub 2 é chamado é uma situação em que existe coerência de fase no entanto os spins eles interagem entre si e além disso o campo magnético ele não é perfeitamente homogêneo ele tem uma certa inomogeneidade isso faz com que os spins em regiões diferentes da amostra sintam campos magnéticos ligeiramente diferentes consequentemente como a frequência de precessão é proporcional ao campo que o spin sente os spins eles começam a precessar com frequências ligeiramente diferentes após essa situação ou seja um pouquinho depois do pulso de pi sub 2 eles estão em fase mas se a gente espera tempo suficiente eles começam a se defasar e chegam a essa situação que está aqui ou seja eles perdem a coerência de fase no plano x y essa situação que está aqui é a soma vetorial das componentes x e y no plano também dá zero porque agora eu tenho os spins apontando para todas as direções esse tempo que eles levam para chegar a essa situação aqui é chamado tempo de relaxação spin spin tem uma série de sutilezas com relação a esse tempo de relaxação que a gente não vai ter tempo para discutir aqui quanticamente isso aqui como esse processo ocorre no plano ou seja os spins eles estão nessa situação fazendo um ângulo de 90 graus com o campo B0 esse processo não envolve transferência de energia de dentro do sistema para fora do sistema não existe dissipação de energia quanticamente esse processo é representado assim o núcleo que tem um spin no nível mais alto de energia esse processo de troca de energia interna produz transições de um nível para outro mas se eu fizer uma transição daqui para cá para a energia não ser dissipada necessariamente eu tenho a transição de baixo para cima ou seja um núcleo ele transita do nível mais alto para o mais baixo emite um fóton de energia que é absorvido por outro núcleo que vai para cima dessa maneira não tem energia eletromagnética saindo do sistema ao contrário o T1 ele tem transferência o T1 é uma situação em que eu transfiro a maior parte dos spins para um nível mais alto e eles voltam para o equilíbrio e transmitem energia para o sistema então entre o processo de aplicação do pi sobre 2 para rodar a magnetização e a recuperação total do sistema no tempo T1 eu tenho esse instante intermediário o T2 ele é sempre menor do que T1 em geral é muito menor no caso da água é uma coisa em torno de 200 milissegundos o T2 enquanto que o T1 é da ordem de 2 segundos então o processo de relaxação spin-rede tem como etapa intermediária o processo de relaxação spin-spin tudo que se faz em RMN tudo que se faz em RMN imagens ou outros estudos sequências complexas de pulsos etc deve ser feito antes do processo de reequilíbrio T1 então o Bruno vai mostrar para vocês sequências de pulsos e algumas sequências são enormes muitos pulsos aplicados para fazer um experimento que tem que ter uma duração total menor do que T2 ou menor ou igual a T2 mas menor do que T2 isso felizmente é possível porque embora o T2 ele seja tipicamente da ordem de 200 a 300 milissegundos nas amostras líquidas os pulsos tem durações de 30 microsegundos ou seja os pulsos eles são três ordens de magnitude menor do que os tempos de relaxação então você pode isso quer dizer que você pode no sistema aplicar uma grande quantidade de pulsos de rádio de frequência para fazer um experimento sofisticado como é um experimento de imagem antes que o sistema relaxe tá legal? o que eu ia falar muito rapidamente sobre imagens é o seguinte como eu disse anteriormente o espectro de RNA ele é sensível à vizinhança química por isso que as linhas aparecem em locais diferentes e os tempos de relaxação também os tempos de relaxação os valores eu estou falando aqui 200 milissegundos um segundo é um valor típico por exemplo para a água num tecido saudável então quando você tem um tecido saudável a água lá dentro ela tem esses tempos de relaxação acontece que se você tiver um tecido tumoroso se você tiver um tumor a vizinhança química obviamente pela própria definição do que é um tumor muda consequentemente os tempos de relaxação da água existente num tumor eles serão diferentes daqueles da água num tecido saudável então você pode quando você pode usar os tempos de relaxação para fazer uma pesagem que é um contraste no sinal de RMM e aí o sinal da água vindo do tumor ele vai ser diferente ou vai ter uma amplitude diferente daquele do sinal vindo da água num tecido saudável e isso ajuda a fazer um contraste e é o contraste que faz a imagem aparecer então a caracterização dos tempos de relaxação nos diversos tecidos é super importante para a formação de imagens bom é importante refletir e ter certeza que entendeu bem o que são esses tempos de relaxação ok porque é um conceito chave em RMM bom então aqui um resumo até agora do que se observa num experimento típico de RMM o que se mede o que se detecta a informação primária a informação primária que se detecta num experimento de RMM é o que se chama decaimento da indução livre ou free induction decay esse inglês ninguém até hoje chegou à conclusão se a tradução de free induction decay é o decaimento da indução livre ou a indução do decaimento livre essa é uma questão filosófica que persiste na literatura bom o que que é fisicamente o que que é fisicamente e como se detecta isso é lá na sonda na sonda de RMM a sonda de RMM é o circuito onde tem um solenoide que aplica a radiofrequência na antena lá também tem uma bobina de captação quando a gente dá um pulso por exemplo de pi sobre 2 e deixa o sistema evoluir livremente sem fazer mais nada o movimento da magnetização produz uma variação de fluxo isso é lei de Faraday produz uma variação de fluxo que é fluxo magnético que é captado no solenoide que é uma antena literalmente uma antena e o sinal como a magnetização ela está girando a gente vê essas oscilações e como ela está decaindo por causa do T2 a gente vê ela decair então esse aqui é um sinal típico que é detectado num experimento de RMM quando eu faço a transformada de Fourier desse sinal que está aqui eu tenho o espectro de RMM e o que é o espectro nesse eixo aqui agora eu tenho frequência essa frequência onde aparece o meu pico que é lá que é uma certa quantidade de PPM como a gente viu anteriormente essa frequência é exatamente essa frequência que está aqui se isso aqui fosse o sinal do próton da água no nosso espectrômetro isso aqui ia ocorrer em 500 MHz tá certo? agora além do pico da posição do pico eu tenho também a sua largura o pico ele não é uma função delta aqui ele tem uma largura isso aqui é uma curva lorintiana aliás essa figura que eu estou mostrando aqui é uma figura de verdade é um sinal verdadeiro então se você olhar esse espectro ele realmente se aproxima muito de uma curva lorintiana e a largura a largura a meia altura dessa curva ela é uma medida do tempo de relaxação spin-spin que é justamente o decaimento o decaimento se esse sinal aqui decaísse mais rápido eu teria um espectro mais largo se ele decaísse mais lentamente eu teria um espectro mais fino quanto mais mais lentamente o sinal decair ou seja quanto menor quanto maior for o T2 menor vai ser a largura da linha você vê aqui no caso do hidrogênio na molécula do álcool como as linhas são fininhas isso indica um tempo de relaxação grande tá certo então é assim que se constrói o espectrômetro quando ele ele exibe pra nós o espectro do espectro de ressonância do álcool por exemplo isso quer dizer que o sinal né após a aplicação do pulso né o sinal foi detectado na bobina captadora e passou por uma eletrônica que fez digitalizou o sinal e fez essa transformada de Fourier e aí ele cospe o espectro do álcool que é esse que tá aqui todas essas frequências estão dentro do feed do álcool todas elas tá então o feed às vezes às vezes a gente vê os batimentos né que é o resultado de muitas frequências né o sinal oscilando e tem vários batimentos são as várias frequências e a FFT me dá justamente o espectro é isso que é isso que se observa né no espectro então o que que eu vejo né eu vejo deslocamento químico que são as posições centrais aonde essas essas linhas aparecem e esse deslocamento químico está associada a estrutura eletrônica da molécula tá a posição dessas linhas tá ligada a esse sigma que tá aqui e aí o os teóricos lá eles fazem modelos para calcular as estruturas eletrônicas que resultam nesses deslocamentos químicos né assim é que existe uma interação entre os experimentais que medem os espectros e os teóricos que fazem modelos teóricos né para explicar aonde ocorrem as posições dessas linhas então isso é uma informação deslocamento químico é uma informação ligada à estrutura eletrônica das moléculas a multiplicidade de linhas está ligada às interações as interações entre o entre os núcleos dentro de cada um daqueles daqueles grupos químicos tá certo então o o essa essa informação também é importante para se construir um modelo teórico da molécula porque o modelo ele tem que descrever quando você escreve lá a energia né o Hamiltoniano da molécula como a molécula do etanol você tem que ter nesse modelo as interações que levam ao deslocamento químico e as interações entre os spins nucleares que levam a esses multipletos esses desdobramentos dessas linhas que estão aqui e a outra coisa as meia larguras dessas linhas elas dão um indicador dos tempos de relaxação que estão associados a essa dinâmica de interação entre os spins dentro da molécula então tem uma multitude de informações num espectro de RMM né e o e é a partir da construção desses modelos é que se chega a conclusão de que a molécula do etanol tem aquele formato de um cachorrinho é assim que se chega a essa conclusão ou que lá na água os hidrogênios fazem um ângulo de 60 e tantos graus não sei o que parará para poder explicar o espectro de RMM da água tá então a a construção teórica do dessas moléculas né são né você imagina uma molécula do DNA né que é hipercomplicada outra molécula de proteína por exemplo né os espectros de RMM de proteína são uma uma coisa pavorosa de complexo né mas é olhando né não fazemos experimentos simples assim mas tem existe uma existem tratados de tratados de RMM né de líquidos tratados de RMM de sólidos né que discutem né ensinam como você pode aplicar uma variedade imensa de sequências de pulsos de radiofrequência pra poder ir limpando essas diversas interações e conseguir construir no final das contas né os modelos teóricos dessas moléculas não construir os modelos teóricos né mas fornecer os parâmetros que os teóricos vão usar para construir os modelos teóricos esse esse tipo de trabalho né de física teórica química teórica também né os químicos também fazem isso né ele envolve muita computação e é computação braba é coisa assim de é bastante complexo né os modelos são muito complexos mesmo para moléculas é muito simples né mas é assim que a coisa vai avançando e a gente vai entendendo como funciona bom ok finalmente para repetir aqui a história do eco de spin que eu já falei também anteriormente a descoberta lá do rão porque eu quero que isso fique bem fixado para justamente para contrastar com o próximo slide então o eco ele ocorre em cinco etapas eu parto do equilíbrio meu sistema está em equilíbrio isso aqui é t igual a zero e aí eu aplico o pulso de pi sobre 2 ao longo do x a magnetização ela roda da direção z e vai para direção y e aí eu espero um certo intervalo de tempo delta tal durante esse intervalo começa a haver essa defasagem por causa causado principalmente aqui pela inomogeneidade do campo magnético isso aqui é o instante t igual a tal mais delta tal aí o que eu faço eu aplico novamente um pulso na direção x só que agora com o dobro da duração e aí ao invés dessa panqueca de spins aqui rodar de pi de pi sobre 2 ela vai rodar de pi ou seja 180 graus ela vai vir para cá para a direção menos y quando eu faço isso eu inverto as direções de precessão desses spins aqui esse spin daqui ele estava rodando para cá e esse spin ele estava rodando para cá na hora que eu inverto eles continuam rodando para cá e para cá só que agora estão se aproximando e aí eles se aproximam e num tempo num tempo que é igual a 3 tal mais 2 delta tal t igual a tal é esse instante que está aqui aí eu tenho a refocalização da magnetização ao longo desse eixo e isso aqui é chamado um eco de ram tá bom é o eco de spin ele ele estrito senso né esse desenho que está aqui o eco deveria estar apontando para baixo porque ele está na direção negativa mas a convenção é botar ele apontando para cima do jeito que eu fiz aqui o desenho está mal feito para burro tá isso aqui é o diagrama que a gente normalmente usa para representar essa sequência em vez de fazer esse desenho de setas eu faço esse desenho que está aqui pulso de pi sobre 2 logo depois do pulso eu tenho o feed espero delta tal aplico o pulso de pi espero mais delta tal aproximadamente e aparece o eco então eu já mostrei para vocês que há uma discussão mesmo nos dias de hoje sobre se esse negócio viola ou não exemplo de violação ou não da segunda lei da termodinâmica mas esse não é o nosso problema o nosso problema aqui é entender o que significa essa figurinha aqui e entender o processo físico que leva ao aparecimento disso tá por que que isso é importante entender porque existem outras formas de se construir sinais de eco e de fato aquele eco de rã ele não é a melhor é a melhor sequência para se medir tempos de relaxação a melhor sequência a mais usada é essa a mais famosa né é chamada cpmg curiosamente entre os físicos a mais famosa é o do rã né mas entre os químicos e para as aplicações né a sequência mais usada é a cpmg e é essa que o Bruno checarec vai falar pra vocês aí o tempo inteiro né as iniciais de quatro nomes né que inventaram essa sequência né carpo céu meibundi e ela é bem parecida com a outra só que é assim naquele instante após a aplicação do pulso de pi sobre dois quando o sistema começa a perder coerência de fase eu aplico um pulso pi né igual ao outro só que agora se eu aplicar o pulso pi ao longo do x eu pego esse esse grupo e jogo pro lado de lá pro eixo menos y só que agora eu vou aplicar o pulso pi ao longo do eixo y e quando eu faço isso eu inverto a posição desse grupo com esse grupo ou seja eles rodam em torno do eixo y e invertem as direções de rotação refocalizando refocalizando os spins e produzindo eco então agora o eco ele é de fato produzido em cima do eixo positivo do y e a sequência que se faz né pra medir o t2 é essa que é mostrada aqui ó eu dou o pulso de 90 graus que joga o sistema no plano em cima do eixo y e ele começa a se defasar né tem o feed e aí eu começo a aplicar pulsos uma sequência né um trem de pulso de pi né em cima do eixo y e a cada vez que eu faço isso eu tenho uma refocalização só que por causa da atuação do t2 a amplitude do sinal vai diminuindo então essa se eu traçasse uma linha aqui em cima desses desses picos né ao longo dessa sequência o que eu teria é uma curva exponencial decrescente cuja constante de decaimento é justamente o t2 então essa é a maneira como se mede o t2 na maior parte das situações tá isso aqui é só pra lembrar então né que usando ou o eco de ram ou o acpmg a gente consegue determinar tanto os tempos de relaxação o Bruno deve falar também de sequências que medem o t1 mas eu consigo medir veja bem eu consigo medir de maneira independente do espectro aquela maneira que eu falei que o tempo de relaxação t2 tá ligado a meia largura do espectro aquele é muito bom pra fazer uma estimativa inicial de t2 mas a maneira a vera de medir t2 é usando por exemplo uma cpmg e o decaimento exponencial do eco ele é representado por essas funções né no caso do t2 é um decaimento exponencial no caso do t1 é um crescimento exponencial mas eu consigo ajustando essas curvas aqui que são soluções das equações de Bloch eu consigo medir de maneira independente tanto t1 quanto t2 então isso é barba cabelo e bigode você faz um experimento de espectro e faz um experimento de medida de tempo de relaxação a gente consegue determinar com grande precisão todos os parâmetros importantes do sistema de spins que são utilizados na produção na produção de imagens por RMN tá bom temos alguma pergunta nesse ponto ou está todo mundo entendendo tudo temos uma eu estava digitando aqui para responder o Jefferson perguntou o seguinte supondo um caso onde estudamos uma amostra dissolvida em diferentes solventes os efeitos de campo local como momentos de dipolo do solvente eles causam alterações nos deslocamentos químicos no tempo de relaxação ou no surgimento de picos adicionais ou tudo isso ao mesmo tempo em princípio não em princípio o solvente ele tem uma o solvente tem que ser escolhido pode aparecer pode ter mas aparece é mas é assim não não é situação canônica eu diria é não é ela não é porque de fato como a gente já tem conhecimento muito amplo sobre os solventes eles são eles são solventes padrões né a gente tem tanto nas sequências de pulso uma forma de atenuar os picos ou seja a gente consegue manipulando esses pulsos de radiofrequência anular os picos do solvente ou identificar picos que são resultados de interação entre molécula de solvente e o que você quer ver mas na relaxação do jeito o boro online ele não vai afetar a nossa análise porque a gente já conhece a gente não vai usar um solvente desconhecido então normalmente o pico do solvente ele sempre é suprimido ou a interação resultante da presença do solvente também não atrapalha o que a gente quer ver agora deve afeta um pouco na relaxação afeta tudo afeta a relaxação na verdade o processo de relaxação do ponto de vista microscópico ele é complicadíssimo então você troca o solvente afeta a relaxação você troca o solvente afeta por exemplo aquela largura de linha ela é proporcionar a quantidade de solvente que você tem então se você dilui água 1% a 99% ou se você dilui 40% a 60% isso afeta o comportamento da amostra só que assim o RMN do ponto de vista de espectroscopia essa metodologia é muito bem estabelecida assim então quando você vai medir uma amostra a gente já tem os solventes canônicos a gente tem as concentrações que a gente tem que usar então assim o método todo está bem estabelecido para você ter resultados que você consiga tabelar que você consiga comparar mas afeta num certo grau afeta imagens humanas isso não é problema porque ninguém bota solvente humano né não é porque a gente vai ver daqui pra frente solvente não é um problema aquela mariposa você não botou solvente a gente pode usar na verdade a gente quando calibra o equipamento a gente usa pode usar uma amostra de água com solvente pra dizer assim ó esse aqui é o sinal da água e tá aqui o sinal de referência uma vez que você travou essa calibração você troca bota sua mariposa lá dentro e mede entendeu é e naturalmente seres humanos não tem solvente também né então é água porque o processo tem que ser rápido o processo de imaginamento ele tem que ser rápido então a gente calibra antes com uma amostra padrão aí troca de amostra e toca o barco ótimo bom excelente pergunta do Jefferson vamos lá é bom uma outra uma outra um outro fenômeno né que é estudado em RMN e é terrível e terrivelmente importante também é pra pra formação das imagens é a difusão a difusão naturalmente que o amostra líquida né o o as moléculas elas não estão paradas elas se mexem lá dentro né e o principalmente se você tiver uma situação é em que existe uma homogeneidade de campo como sempre é o caso né o campo magnético B0 ele nunca é perfeitamente homogêneo mas ele tem uma certa variação espacial além disso né existem diversos experimentos em que se aplicam variações de campos magnéticos que a gente chama de gradiente então essa o movimento da o movimento das moléculas e consequentemente dos spins dentro da amostra ela é importante porque imagina numa sequência qualquer de pulso como essa sequência que se mede que se mede T2 né no momento que você aplica o pulso de P2 uma determinada molécula está num certo numa certa posição dentro da sua amostra né mas quando você detecta vai medir o sinal dela ela já está em outra ela difundiu então essa esse fenômeno da difusão ela é importante para a RNN e isso foi percebido lá em 1956 num trabalho já bastante antigo por esse sujeito chamado Toy então ele analisou equações de bloco com termos de difusão o Bunda fala muito sobre o negócio sobre o problema de difusão e o que ele fez nada mais foi nada mais foi do que adicionar termos que representam a difusão da magnetização dentro da amostra nas equações de Bloch aqui eu não estou mostrando as equações completas mas se você pegar aquelas equações de Bloch que eu escrevi lá atrás no sistema girante e simplesmente adicionar esses termos aqui que representam termos de difusão você tem equações de Bloch com difusão tá então ele mostra a importância disso e mais o uso da difusão passou a ser uma coisa importante para diversas técnicas o que eu estou mostrando aqui são as soluções das equações de Bloch com difusão para um para um gradiente de campo magnético aplicado na direção Z ou seja agora a gente tem o B0 que é o que dá a frequência de ressonância mas eu sobreponho ao B0 um gradiente de campo um gradiente de campo é um campo que varia no espaço como esse que está aqui como nesse exemplo aqui eu estou considerando o campo que é aplicado varia na direção Z a variação é DB DZ ou seja eu tenho um campo e homogêneo na direção Z essa solução aqui ela está detalhada no apêndice G lá do livro dos Lister bom mas um fato importante aqui que vocês veem o seguinte não fosse pelo termo de difusão a magnetização esse M mais aqui que eu estou escrevendo é Mx mais My aliás eu acho que não deveria ser M mais porque não tem nada complexo do lado de cá considera isso aqui My esquece esse M mais aqui eu tenho aqui a relaxação T2 que é o que a gente acabou de ver é como o sistema relaxaria se não fosse a difusão mas quando eu aplico o gradiente que é esse termo que está aqui aparece um termo adicional na verdade um termo modulador multiplicativo que é no decaimento que é proporcional a constante de difusão e essa constante de difusão D é um parâmetro importante do meu sistema e eu preciso conhecer em diversas situações e essa expressão aqui permite que ocorresse esse termo repara que vai com a terceira potência daquela separação entre os pulsos e o resultado é esse que está aqui isso aqui é um experimento em um sistema que eu não botei aqui mas o sistema é que tem dois grupos duas linhas as duas dão o mesmo resultado então aqui no eixo nesse eixo aqui é o deslocamento químico e aqui nesse eixo aqui entrando para a tela é o valor do gradiente isso aqui eu controlo isso aqui é o dbdz é o valor do gradiente e quando eu vario esse gradiente o meu espectro ele vai decaindo porque tem essa exponencial aqui que vai matando e esse decaimento aqui ele pode ser ajustado para obter o parâmetro d então está aqui essa curvinha que está aqui é essa curva que está aqui e como eu conheço a função eu fito e obtenho exatamente o parâmetro d nesse caso aqui desse experimento 3,04 vezes 10 a menos 9 metros quadrados por segundo isso aqui é a unidade de difusão tá certo então em sistemas em que a difusão está presente é o caso da imagem porque as imagens elas são produzidas eu vou mostrar já no próximo slide o procedimento para a produção para a aquisição dois sinais que vão gerar uma imagem num acerto um certo plano depende intrinsecamente da aplicação de um gradiente de campo magnético e portanto a difusão é importante então a difusão também pode ser usada como contraste para a imagem de AML tudo bem bom então deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre as características do hardware que é tem algumas coisas que é interessante conhecer novamente aqui eu reforço o convite para quem quiser conhecer o laboratório entra em contato não precisa nem esperar a pandemia acabar viu gente assim o procedimento é bem seguro tá todo mundo usando máscara o CBPF tá tomando todas as precauções se alguém quiser ir lá conhecer o laboratório e loco é só é só combinar e a gente vai ter o maior prazer em fazer uma matur com vocês lá não só apenas no nosso laboratório mas pelo CBPF para quem tiver interesse isso aqui é uma fotozinha antiga já do nosso do nosso espectrômetro ele na verdade ele é um ele é um híbrido de do equipamento original era o equipamento da empresa que é chamada Varian que foi descontinuada há uns anos mas todo o resto toda a eletrônica é da empresa que hoje é a líder do mercado que é a broker então é um equipamento híbrido essa coisa que vocês estão vendo aqui com essas pernas enormes aqui isso aqui nada mais é do que uma imensa garrafa térmica isso aqui é o que se chama um criostato e ele é usado essencialmente para acomodar um solenoide supercondutor por que que por que que eu preciso de um solenoide supercondutor eu preciso de um solenoide supercondutor porque eu preciso aplicar um campo muito alto é um campo de 12 tesla na verdade o campo não é exatamente 12 tesla ele é no nosso caso 11,745 tesla esse campo de 11,745 tesla estabelece uma frequência do próton exatamente em 500 megahertz tá então é por isso que é chamado um equipamento de rmn de 500 megahertz tá e por que que tem que ser um solenoide supercondutor porque eu não consigo é impossível aplicar um campo desses num solenoide usando corrente comum a corrente que percorre o supercondutor tem 176 amperes 176 amperes pra eu aplicar 176 amperes num solenoide de fio eu derreto o fio não há fio que aguente um troço desse e aí o pessoal pra o pessoal que precisa fazer esse tipo de experimento em fio eles fazem resfriamento né eles tem que fazer um procedimento de resfriamento é tem que ter muita água pra fazer o resfriamento né e alguns experimentos de alto campo usando usando os solenoides comuns né por exemplo tem um experimento desse no MIT eles simplesmente desviaram o rio pra poder resfriar o magneto então o rio passa por dentro do laboratório e resfria o magneto mas aí pra gerar campo de 50 tesla coisa assim e o solenoide supercondutor não dissipa energia então eu consigo manter 176 amperes percorrendo o fio supercondutor sem dissipar energia qual o preço que eu pago pra ter isso o preço que eu pago é manter o solenoide resfriado porque o a liga né que é a base de nióbio que formam os fios do supercondutor essa liga ele só é supercondutor abaixo as temperaturas então eu tenho que tá botando hélio líquido nesse negócio uma vez a cada três meses pra manter o solenoide o solenoide com a corrente supercondutora lá dentro dele bom então esse solenoide é uma peça de tecnologia super importante e é talvez seja o item o item isolado mais caro do equipamento todo né uma bobina dessa deve tá custando talvez atualmente 300 mil dólares então ela não pode estragar né e ela pesa no nosso caso pesa cerca de 800 quilos né tá lá dentro 800 quilos e o resto é garrafa térmica o que que é essa garrafa térmica o hélio ele pra permanecer no seu estado líquido né o hélio tá a 7 tá a 4.2 Kelvin né isso dá você faz a conta aí da 200 e tantos graus abaixo de zero o CBPF tem um liquefator de hélio é então a garrafa térmica né que tá esquematizada aqui é assim essa capa mais externa né que é a capa que tá a temperatura ambiente ela é separada de um banho interno de nitrogênio né o nitrogênio é o outro líquido criogênico que é usado ele está a 77 Kelvin e ele é usado aqui como uma capa de blindagem pra diminuir o gradiente de temperatura entre o ambiente externo e o ambiente onde tá a o solenoide isso faz com que o hélio evapore mais lentamente né então entre a capa externa e esse banho de nitrogênio líquido eu tenho uma capa de vácuo esse vácuo não pode quebrar de jeito nenhum né então é uma coisa inclusive perigosa se esse vácuo quebrar e aí depois desse banho de nitrogênio eu tenho uma outra capa de vácuo de alto vácuo né alto vácuo lá dentro e finalmente eu tenho o banho de hélio então a bobina tá aqui e o hélio é essa parte azul né é todo o sistema tem um aqui dá pra ver bem né ele tem um tubo ele é perfurado né você tem um tubo que atravessa todo o sistema a amostra é colocada por cima e por baixo aqui onde tá esse vermelhinho isso aqui é a sonda de RNN e é aqui onde estão tanto a bobina de excitação que é a que gera a radiofrequência quanto a antena né que é a outra bobina que capta o sinal de RNN né bom é outras outras uma curiosidade né o essa vocês viram lá o espectro do álcool e uma coisa que eu frisei foi a resolução ou seja a gente consegue detectar aquelas linhas né aqueles multipletos né bem separados bem separados no espectro do álcool aquilo é a resolução resolução em RNN significa homogeneidade de campo isso é sinônimo tá quanto mais homogêneo o campo maior a resolução acontece que quando eu monto o sistema aqui você está vendo essas pernas aqui que são as pernas que prendem todo o criostato no chão se eu deixar o criostato em contato mecânico com as pernas simplesmente aparafusado se passar um caminhão na rua do outro lado da rua as vibrações que o caminhão produz através do chão produz no chão do laboratório que é uma coisa imperceptível elas fazem vibrar todo o criostato e fazem vibrar o campo magnético quando o campo o imã quando o imã vibra ele produz inomogeneidade de campo e essa inomogeneidade a gente jamais seria capaz de observar aqueles multipletos fininhos do álcool se o criostato tivesse ancorado nessas pernas então eles encontraram uma solução muito engenhosa para desacoplar o criostato mecanicamente das pernas que é usar ar comprimido essas pernas na verdade elas tem aqui uns cabos que trazem que estão ligadas ao compressor esse compressor ele produz uma camada de ar que faz com que todo o criostato fique flutuando em cima nessa camada de ar é uma solução assim que parece coisa de se alguém falasse isso para mim eu falaria isso não vai dar certo nunca mas é assim que é feito e dá certo dessa maneira em cima de um colchão de ar essa coisa tem mais de uma tonelada e você chega com um dedo você mexe ali e você sacode todo o negócio com um dedo só porque ele está flutuando em cima do colchão de ar então em cima desse colchão de ar o magneto ele fica mecanicamente desacoplado do laboratório e aí sim eu consigo alcançar eu consigo alcançar a resolução a resolução que permite que eu faça aqueles experimentos vendo aquelas linhas muito fininhas e a resolução do nosso equipamento tem aqui uma das linhas que tem várias curiosidades é essa que está aqui a gente a gente consegue ver linhas com largura de menos de um hertz na água por exemplo e o sinal da água está em 500 megahertz ou seja eu detecto um sinal em 500 megahertz com uma resolução de fração de hertz isso representa uma parte em 10 a 8 de resolução ou seja é resolução altíssima altíssima se não fosse por essa resolução seria impossível a RNN ajudar a se construir aqueles modelos de moléculas que eu mostrei como é o caso da molécula do etanol porque não seria possível a gente determinar aonde estão as linhas então essa resolução é absolutamente crucial e existem equipamentos que tem resolução maior ainda essa parte de instrumentação de RNN é uma coisa muito fascinante porque tem uma tecnologia embarcada aí que é uma coisa fabulosa a Josi está fazendo uma dissertação de mestrado e a Josi está construindo sonda de RNN então se alguém quiser saber como se constrói uma sonda como se fabrica uma sonda de RNN depois pergunta para a Josi e um equipamento desse de 500 megahertz eu acho que a gente pode chutar 2 milhões de dólares aí mesmo Xencarec 2 milhões de dólares por baixo qual parte professor? todo um desse aqui novo? é por baixo por baixo isso chega fácil a 5 milhões hoje de dólares de dólares de dólares 5 milhões se for 900 mega então nem se fala é aí fica infinitamente caro então vocês veem se você se você for avaliar o custo pelo material que está envolvido você tem ali metais pedaços talvez você tenha pela pureza dos metais etc pelo valor dos chips que estão lá no console talvez você tenha sei lá 5 mil dólares de material 5 mil dólares está pagando know-how de tecnologia está pagando quase que 100% de valor de valor agregado então esse é o preço da tecnologia a gente até uns anos atrás existiam duas duas empresas que lideravam o mercado uma era a Varia que foi a primeira empresa de RMN que apareceu em Palo Alto nos Estados Unidos na Califórnia e depois apareceu o alemão Brooker e eles começaram a competir e conquistaram o mercado e eram divididos assim Brooker e Varia e aí uns anos atrás a Varia foi descontinuada ela foi comprada pela HP HP na verdade comprada pela Agilent que foi comprado pela HP parece que é igual de peixe vem um peixe igual de outro e vem outro igual de outro igual de todo mundo de uma vez só e atualmente nesse mercado de alta resolução a Brooker ela lidera o mercado eles fabricam eu já ouvi essa frase eles fabricam o equivalente aos BMW da ressonância magnética tem uma empresa japonesa e tem uma outra empresa chamada Tecmag que fabrica tem uma uma proposta diferente mas esses espectrômetros que são afim a flor da tecnologia são da Brooker o Bruno Schenkarek aí deu um jeito de arrumar um emprego na Brooker ele vai pra Alemanha então ele só não tá dando essa aula na Alemanha por causa da Covid mas se alguém quiser comprar algum espectrômetro desse é só falar com ele que ele arruma um desconto lá fazemos qualquer negócio na Brooker tá certo então é assim existe uma existe toda uma no nosso grupo em geral os grupos de de RML gostam muito de instrumentação né o nosso grupo faz muita instrumentação ligada a essa tecnologia de RML com várias em várias várias frentes diferentes quem tiver curiosidade pode pode perguntar então eu vou alguém quer fazer alguma pergunta porque agora eu tô entrando nos últimos dois slides aí vamos deixar pro final talvez né eu vou tocar vou tocar o barco aqui aí faz as perguntas no final ou tem alguma importante deixa eu fazer uma pergunta técnica o pessoal do curso já tem acesso ao nosso material a esses slides ou ainda não não eu acho que não eu acho que não mas eu tô pensando na os nossos slides a gente pode disponibilizar logo na semana que vem depois que você terminar aí a gente coloca na página do grupo né bota o curso inteiro e aí a Josi distribui uma a gente vai continuar com acesso a essa lista depois semana que vem vamos sim se você quiser Josi você já pode colocar o link da página do grupo olha lá exatamente onde estão onde tem um seminário de divulgação a página de divulgação a gente vai colocar ali aí você já dá pro pessoal porque esse por aqui né que ali já ficam aí na semana que vem a gente coloca lá o curso tá bom ótimo eu vou colocar na página do curso no site eles têm acesso onde eles fazem o login onde tá o curso eu vou colocar o link pra nossa página externa legal beleza bom então pessoal chegamos aqui aos finalmente né que são as aplicações imagens isso aqui é uma imagem famosíssima né que já tem algum tempo não é nem o estado da arte mas é uma imagem de rmn feito na cabeça do sujeito em que a gente consegue ver com muito detalhe uma série de uma série de de características né inclusive o biquíni que ele tá fazendo aqui o e aqui é uma outra outra imagem né é mostrando uma isso aqui é uma uma cervical né eu não sei se essa aqui é da minha mulher ou não a minha mulher teve um problema na cervical teve que fazer uma imagem dessa mas acho que não é dela não porque da dela tava bem pior o vocês olham aqui né essa parte mais clarinha aqui é a medula e o você vê que a você vê algumas constrições né ao longo da medula tá vendo tá aqui tá apertadinho aqui tá mais apertadinho né e a medula saudável não deveria ter isso né então isso aqui é uma doença que dá na nos ossos né da da coluna e vai comprimindo a medula e se não fizer nada esse troço simplesmente secciona a medula e a pessoa fica tetraplégica você quer mais ou é brincadeira e o RMM é uma técnica padrão pra se detectar esse tipo de esse tipo de de problema né é esse aqui são os dois artigos originais né os autores né o Latterburn e o Mansfield Latterburn é americano e o Mansfield é né acho que não sei se estão vivos ainda né em inglês e o artigo do Latterburn um pouco mais anterior é de 73 e do Mansfield é de 76 né são os dois artigos que fundamentam ao princípio de imaginamento por RMM né e pra você ter uma ideia esse aqui é um exemplo que eles deram olha aqui ó que imagem bacana que o Latterburn já mostrou lá em 73 né e esse troço aqui 40 anos depois chegou nessa situação né é uma é uma história de ciência e tecnologia assim simplesmente fascinante é fantástico o que aconteceu é bom então como é que em linhas gerais né como é que a mágica é feita né a gente já tem todos os ingredientes pra entender como é que essas imagens são feitas né e o Bruno que ele vai fazer é elaborar isso quarta, quinta e sexta isso aqui é um exemplo de um tomógrafo né no nosso curso nós não temos um tomógrafo nós temos um tubinho de ensaio onde a gente coloca amostras ali dentro é bariposa etc né mas a diferença entre o tomógrafo e o que a gente tem é simplesmente o tamanho essencialmente o tamanho no tomógrafo é uma é onde o sujeito entra né e se o sujeito for claustrofóbico ele passa mal os bocados lá dentro do tomógrafo o que que acontece né o sujeito ele é enfiado lá dentro do tomógrafo e aí né aqui dentro tem hélio tem todas as bobinas né o campo B0 tudo tá ali dentro as bobinas de radiofrequência etc né é numa maneira simplificada o sujeito ele fica ele fica sob a ação além do campo B0 de um gradiente o gradiente de campo eu tô representando por essas linhas linhas azuis aqui e aonde a linha aonde as linhas estão mais próximas representa um campo mais intenso então o campo aqui é mais intenso do que o campo aqui tá certo e isso faz com que a água que tá nos tecidos aqui do sujeito sinta a água sinta campos magnéticos ligeiramente diferentes nessas posições agora se o campo magnético aqui é diferente daqui e é diferente daqui isso quer dizer que a frequência de ressonância aqui é diferente daqui e é diferente daqui ou seja eu posso sintonizar o meu rádio agora pra excitar apenas a água os núcleos da água que tão aqui no queixo do cara posso fazer a mesma coisa pra olhar a região aqui do nariz e posso fazer a mesma coisa pra ver o cérebro do cara simplesmente sintonizando nas frequências correspondentes nessas posições é por isso que o gradiente de campo é uma ferramenta fundamental por quê porque com ele eu faço uma relação eu crio uma relação entre frequência de ressonância e posição do espaço é essa que é a chave pro entendimento do que são as imagens se eu sintonizar aqui eu faço um experimento de imagem que eu vou ver o queixo do cara se eu sintonizar aqui eu faço um experimento de imagem que eu vou ver o nariz do cara e tudo que tiver lá dentro e se eu fizer aqui eu vou olhar a região do cérebro do sujeito é uma relação criada entre posição espacial e frequência de rmn e repara o seguinte quanto maior for o gradiente quanto mais intenso for o gradiente menor vai ser essa faixa cinza aqui ou seja menor vai ser a região que eu vou ver ou seja maior será a resolução das imagens é por isso que a intensidade do gradiente também é importante aqui alguns números típicos o campo estático já não é mais 12 tesla é uma coisa em torno de 1,5 a 2 tesla o gradiente é uma coisa da ordem de 50 mil tesla por metro o que quer dizer meio mil tesla por centímetro ou seja de uma faixa dessa para outra eu tenho uma variação se isso aqui fosse um centímetro eu teria uma variação de meio mil tesla como o fator giromagnético do próton é igual a 42,5 kilohertz por mil tesla uma variação de meio mil tesla representa uma resolução de 21 kilohertz 21 kilohertz é enorme isso é uma resolução é uma assim os equipamentos fazem muito melhor do que isso isso aqui é facilmente detectável mesmo no equipamento michuruca de ressonância magnética então essencialmente o que acontece dentro do espectrômetro de imagem é isso quando eu quando eu faço esse desenho que eu fiz aqui eu tenho a variação de frequência de um plano para outro mas dentro do mesmo plano eu tenho a mesma frequência isso quer dizer que nesse esquema que está aqui eu não consigo distinguir a imagem que está aqui na boca do cara da imagem que está no queixo porque as frequências de ressonância vão ser iguais mas se eu sobrepor vários gradientes em direções diferentes e é isso que o Bruno vai explicar com detalhe eu consigo selecionar um volume pequeno no espaço um pixel então eu consigo fazer imagens de regiões volumétricas muito pequenas mesmo dentro do plano então eu vou fazendo a imagem muito detalhadamente ao longo de todo de todo de todo o objeto que está sendo medido eu não sei os espectros de imagens atuais quanto tempo se leva mas eu fiz uma imagem da coluna que foi no ano passado eu acho foi no ano passado até eu senti um calorzinho lá por causa da radiofrequência e olha eu fiquei eu fiquei uns 40 minutos lá dentro do equipamento parcialmente porque você não pode se mexer isso provavelmente foi por conta das técnicas viu professor talvez porque é bem menos a gente está operando ele tem a missão de achar alguma coisa só que ele tem um repertório de técnicas na mão ali que ele sabe que consona nem sempre ele acerta na primeira ele tem que fazer várias vezes e foi de fato no final a mulher viu um problema o problema na verdade não era problema nenhum era falta de exercício físico sedentarismo mas assim eu imagino que leva alguns minutos e é uma coisa bastante desconfortável por exemplo no meu caso principalmente no meu caso porque eu estava com a dor de coluna desgraçada e aí eu tinha que ficar parado a mulher fala não pode se mexer eu falo então vem você para cá e fica aqui no meu lugar estou sentindo uma dor danada não posso me mexer e aí eu me mexia e borrava a imagem toda a gente tinha que ficar mais tempo lá a gente vai ver isso defeito por movimento no curso exatamente então o negócio é muito bom mas a gente viu dar anestesia geral no cara para ele não se mexer lá dentro bom então aqui novamente esse aqui é o espectrônico que foi comprado pela USP há uns anos atrás e aqui você vê a resolução eu acho que essa resolução aqui é mais ou menos a nossa resolução que isso aqui dá uns 50 microns de resolução 0,05 milímetros de resolução não é isso? a gente chega bem abaixo disso só que tem que considerar uma coisa eles tem 50 microns de resolução num campo de visão de 50 centímetros a gente tem eu acho 10 microns de resolução num campo de 5 milímetros então assim é fantástico é fantástico esse preço aí é isso aí é exatamente exatamente então um espectrônico um troço desse aqui na época que eu botei isso aqui nesse curso esse foi o primeiro curso que a gente deu há não sei quantos anos atrás tá na faixa dos 10 milhões mas isso tá muito mais caro 10 milhões hoje são 2 milhões de dólares isso não dá pra comprar nem a maca então a gente pode botar é só mudar aqui botar o U aqui no lugar do R você bota o U e aqui no caso do DALUSP também que custou na época 30 milhões de dólares agora isso tá muito mais caro muito mais caro e muito mais evoluído então é isso pra passar a mensagem que ciência é riqueza a gente esquece disso quem conhece os fundamentos quem conhece os fenômenos físicos podem explorar esses fenômenos físicos pra produzir esse tipo de maravilha e ficar milionário boa sorte pra vocês aí bom aqui eu termino então com mais algumas imagens mais recentes que são coisas fantásticas a gente tá acostumado com as imagens do cérebro que foram mais famosas mas você vê aqui são fatias feitas em alturas diferentes do cérebro ele vai sintonizando a rádio de frequência em fatias diferentes e aí você vai vendo fatias diferentes essa aqui você vê bem ali embaixo já consegue ver as cavidades oculares vê tudo e vê a imagem de osso também porque em volta do osso tem água você consegue ver o osso e consegue ver essa aqui eu nunca tinha visto é uma imagem do corpo todo você vê o você vê o você vê o o mundo todo lá dentro você vê o mundo todo o osso coluna vê tudo e é não invasivo é uma coisa fantástica você tem imagens por exemplo da técnica conhecida como PET-SCAN que envolve a aniquilação eletropósitron que também permite fazer imagens inclusive imagens funcionais imagens do funcionamento metabólico mas você tem que beber iogurte com emissor de pósitron em geral a gente não gosta disso e finalmente a imagem do pulmão aqui o coitado eu acho que estava bem com os probleminhas no pulmão ele não sei se sobreviveu mas você vê o detalhamento é realmente fantástico bom pessoal eu então termino minha parte por aqui eu na sexta-feira vou acompanhar o final do curso com vocês queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa agora se ninguém tiver pergunta nenhuma pode perguntar depois pode entrar em contato com quem quiser se quiser visitar o CBPF também entra alguma pergunta tem uma pergunta aqui no question do Felipe na verdade um comentário acredito que em algumas imagens usam-se os agentes de contrastes para magnéticos no tempo de relaxação eu quando eu fui fazer o exame a operadora lá me falou olha nós vamos fazer sem contraste mas se for necessário a gente vai ter que injetar H domingo é um acelerador absurdo de relaxação eu pensei assim essa mulher não injeta gadolini de jeito nenhum eu prefiro ficar sem saber o que eu tenho na coluna gadolini mas é isso você injeta íons paramagnéticos esses íons paramagnéticos eles aceleram a relaxação agora tem que ir para o lugar certo então eles tem que ser injetados com algum agente metabólico que leve o rio no meu caso levar lá para a coluna isso não é trivial não é trivial porque dependendo de onde você quer fazer a imagem você tem que eu não sei se no caso do pulmão por exemplo se alguém for um cigarro com gadolino dá uma reação danada esses contrastes é complicado durante 20 anos eu trabalhei com gadolini eu sei bem o que é tá bom então pessoal foi um prazer aproveitem aí os outros dias de curso e a gente se vê na sexta-feira Xikarek tchau Josi tchau tchau até amanhã tá bom passo na sua sala já já perdão já já não tem que ser lá pelas duas e meia por aí ah então tá bom então eu vou no intervalo do outro curso com o Sartu agora de tarde ah então é mesmo então isso tá sendo explorado aí o João Josi chega no final eu tô fritando eu vi um monte de conta com o Sartu vai saber tudo né Josi vai aprender tudo todos os cursos então queimo os últimos ele tá dando aula na sala dele eu fico ouvindo a aula dele inteira lá já aprendi tudo de termodinâmica quântica só de ouvir o curso Sartu um abraço até amanhã até amanhã e aí